Parece um clube ou um hotel, mas é na verdade a mansão do apresentador Rodrigo Faro, em Alphaville, bairro de Barueri, São Paulo. Com uma espécie de ilha artificial, o resort particular entre aspas de Faro tem valor estimado em 15 milhões e não é nada modesta. No hall de entrada, uma porta gigantesca vai do primeiro até o segundo andar da casa, dando as boas-vindas aos visitantes. O espaço também conta com uma sala gigantesca, academia, piscina aquecida, sala de massagem, sauna, elevador e entre outras coisas. Uma coisa é certa, o apresentador não pode reclamar de tédio na quarentena, afinal são muitas opções para entretenimento na mansão de quatro andares. No Instagram, o apresentador costuma compartilhar alguns momentos com seus seguidores e a praia artificial chegou a virar meme na web. O humorista Carlinhos Maia fez um tour pela mansão de Rodrigo e mostrou alguns detalhes, confira comigo. Eita, que deboche! Eita, por... É o templo de Salomão, é, meu querido? Como é que faz, hein? Menino, que deboche, Faro! Como é que cê tá, meu querido? E aí, gente? Menino, como foi isso, hein? Do nada, macho! É, mano. Meu, do tamanho da cidade inteira? Menino, como é que pô? Menino um pouquinho o carro. Ah, vim olhar. Quero olhar a sua casa, quero nem saber. Bora, vim pra olhar. Vamos embora. Menino... Diga, preto. Ia me exibindo com a minha, eu acabei nem na porta, hein? Ei, que carro é esse, hein? Menino... Menino, de quando era a idade desse carro? Em 1969. Seu Abrígio tem um desse lá na vila. Quero um desse agora. Menino, também não queria não, meu filho. Essas coisas não, que é de colecionador, é caro. Não queria não. Entendeu? Deixa os amigos... Quem que anda? Menino, vamos olhar a casa do Rico. É bom, isso é ótimo. Vim olhar a casa do Rico pra ver o que não tem na nossa e ir pra copiar. Entendeu? Menino, que casa gigante é essa? Ave Maria, eu também da porta. Não tem uma porta menor, não, Rodrigo? Não tem uma porta menor, não, meu amor? Menino, é pra isso? Misericórdia, preto. Menino, que porta grande. Ave Maria. Aqui é a sala principal. Ah, mas é que ela não, lá? Não, tem as duas, né? Tem essa, tem essa aqui. Para que uma, se podemos ter cinco, né, meu querido? E aqui dentro tem uma televisão, né? E aí, quem decorou? Você ou velho? Rogério Pérez. Tá. Mas deu palpite na decoração, se meteu? Sim, tudo. Muito menino, tá ancho, tá tudo, né, gente? Olha. Olha. Xarquiteta é pirata, né? Os arquitetos devem dar uma pirata. Muita escadaria. Aqui é a sala de dança. Aqui é a sala de dança. Eu lembro, eu pensei que você ia fazer um palco, né? Não, mas aqui, quando a gente for fazer festa, aqui é o palco, né? A galera vai ficar lá embaixo, né? Sim. A galera fica lá embaixo. Na sala. É da Fendi, é? É. Se vocês fizeram aqui, a gente vai ver um menino. Sou detalhista, eu gosto de saber de tudo. Não é aí, entendeu? Aqui é uma sala íntima para as crianças. Ah, uma sala íntima. É, para elas poderem... Menino. Aqui é a... Aqui é a vista. Menino. Já tem um cansaço, não vou mentir. Chega do ofegante. É, então. A sapateira é essa, minha linda. Lá tem a sapateira que é tão diferente. Na casa de mamãe. Menino. Mas a sapateira... Tem pouco. Entendeu? Tem pouco. Menino, que deboche dela. Mas não vou nem criticar. Sabe por quê? Porque eu também compro muito sapato. Sou viciado de sapato. É, porque nunca teve. Entendeu, mamãe? Compre tudo. Menino. É o Fasan, não é, meu amor? Isso aqui é. É o Fasan. Menina do céu. Você vê uma passagem só aqui, ó. Menino. Todo mundo toma uma veia, mamãe. O povo é curioso. Deixa eu mostrar tudo. O povo. Menino, velha do céu. É o... Minha filha. Já pensei em fazer um bazar alguma vez? Menino. Já, nossa, já. Tudo isso é gaveta? Posso abrir? Não, não. É só o seu, é? Eu tô muito louco. É, no alto. Ótimo. Só de roupa, papai. Cadê? Que coloma é? O senhor de velha? De velha. Não, os dois é igual. É porque mulher... Não, não, não. Não tem nada a ver, não, amor. Os dois é igual. Me chamou porque quis. Entendeu, amigo? Tô nem aí. Vem tomar um café, vem lanchar. De jeito nenhum. Ah, menino, olha. Então, meu Deus do céu. Coneção de rolo. É que isso... Vamos, meu amor, vamos. Eu sou louco, mano. Mas mostra... Vem cá, vem cá. Senta ali, senta ali. Senta ali. Senta ali. Aí. Pronto. Já passou a vergonha já do fazer. Nelhos parece... Essa é uma das partes mais bonitas que eu acho. Olha pra ficar ali. Segura a audiência. Um dos que tá há tanto tempo nisso. O que é que passa pela sua cabeça, assim? Sem... Não. Toda a verdade tem aí no seu coração. O que é que passa na sua cabeça? Quando você olha pra sua filha, olha pra sua esposa, olha pra tudo isso aqui e lembra lá do seu começo. Eu lembro das noites em claro. Eu lembro de eu tendo que ajudar a minha mãe fazendo propaganda. Quando a gente perdeu meu pai, minha mãe professora e eu começando a trabalhar, sabe? Eu lembro dos dias que eu queria brincar com os meus amigos. Eu não pude brincar porque eu tinha que trabalhar pra ajudar em casa. E o sentimento que me dá... Aqui é a sala principal. Ah, não é aquela não lá? Não. Tem a duas, né? Tem essa e tem essa aqui. Pra quem? Nós podemos ter cinco, né, meu querido? E aqui dentro tem uma televisão, né? Ei, quem decorou? Você ou velho? Rogério Pérez. Tá. Rogério Pérez. Os arquitetos devem dar uma pirada. Muita escadaria. Aqui a porta. Assim, aqui é... Né? Aqui a porta. Menina, academia começa em prógia. Achei básica. Né, preto? O chefe tem tudo. Achei básica. Menina, eu tô num chão com essa casa. Entendeu? Tô num chão. Isso, eu posto uma foto, só uma foto. Não, meu amor, eu quero foto de tudo que é lugar. Tudo que é ângulo. Vocês se exibem pouca essa casa, gente. Vi nada da casa. Tive que bater aqui pra ver a casa. Pego mais fotos. E aqui é o meu estúdio pra gravar. Ah, você fez uma televisão aqui. Fiz um estúdio pra gravar. Pra campanha publicitária é tudo, né? Ô, essa aqui nem eu tinha visto. Menina, a menina que mora aqui não tinha visto. Imagina a gente. Imagina a gente. Putz. Ah, você fez uma recor aqui dentro também. Isso. Menino que... Aqui é pra campanha. Aqui é pra campanha. Aqui é pra campanha. Aqui é pra campanha. Eu vou encerrar meu papo por aqui, Fábio, obrigado pela visita. Imagina. Na verdade, não sim, né? Caramba, gostei muito. Gostou? E você falou pra mim, sabe disso, sabe quantos eu te amo. Eu tô muito feliz de ter vocês em casa, muito feliz mesmo, mesmo, mesmo em também receber todos os seus amigos e seus seguidores. Gostou, Vida? São muito carinhosos aqui, eu tô literalmente em casa, viu, Fábio? Ah, e a casa de vocês, vocês sabem disso, sempre foi e sempre vai ser, sempre vai ser. Parabéns, cara, mais um curso, mais sucesso, mais bênçãos e muita proteção de mim. E um beijo pra todo mundo que segue o meu amigo querido Carlinhos Maia. Agora a gente se vê na Viva. E aí, pera aí, que não acabou, agora tá quentinho. Ah, não, agora sim. Ah, agora sim, agora. Ah, agora sim, 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 agora sim,